Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus para você que eu creio profundamente que pode abençoar a tua vida e te dar um motivo a mais para você não desanimar diante dos apelos, do cansaço, da frustração, da desilusão. Porque é assim que acontece. A gente vai traçando os nossos planos, a gente começa a colocar em prática e a gente vai caminhando animado, animada, até que alguma coisa dá errado. Até que o cenário muda um pouco, até que falta alguma coisa. E aí a gente já começa a desanimar. A gente já começa a imaginar que Deus foi embora e nos deixou só. E a gente vai ficando, às vezes, desiludido, desiludida. E diante dessa situação, a coisa mais natural é a gente ficar de cabeça baixa, sem muita vontade de continuar. Se essa é a tua condição, tenha certeza que essa palavra será, sem dúvida nenhuma, uma injeção de ânimo e de esperança para você. Talvez não seja o seu caso. Pode ser que você esteja experimentando um momento muito bom de conquistas, de vitórias na sua vida. Mesmo assim, receba essa palavra de Deus. E se você se lembrar de alguém que está atravessando um momento de dificuldade, alguém que você, às vezes, até admira pela sua capacidade, pela sua honestidade, integridade, mas você vê que essa pessoa está passando por um momento difícil, enfrentando uma doença na família, uma crise financeira no casamento, seja lá qual for, mande essa palavra para essa pessoa. Permita que Deus use você como um instrumento de bênção na vida de alguém. E eu quero ir além. Eu quero desafiar você a mandar essa palavra para pelo menos 12 pessoas que sejam importantes para você. 12 pessoas que realmente sejam pessoas a quem você atribui afeto, carinho. Mande essa palavra e deixe Deus fazer o resto. Agora, antes de trazer a palavra, eu preciso fazer uma oração por você. Quer receber essa oração? Você aceita essa oração? Então, diz para mim aqui nos comentários. Sim, eu recebo a oração. E aí, se você quiser, escreve o seu nome e o nome das pessoas que você ama. Tá bom? Vamos fazer isso agora? Para o vídeo aí. Escreva o seu nome, o nome das pessoas para quem você quer enviar essa oração e escreva essa simples frase. Sim, eu recebo essa oração. Tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, mais uma vez nós nos achegamos diante do teu altar com fé e esperança de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor não está alheio à nossa condição, à nossa luta. E por isso o Senhor espera de nós que nós confiemos em ti. E nós viemos aqui por meio dessa oração dizer Sim, meu Deus! Nós confiamos em ti. Nós acreditamos que o Senhor pode, num piscar de olhos, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Nós confiamos que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E agora, Senhor, se tu queres usar a tua palavra para nos alimentar, para nos trazer direção, encorajamento, sabedoria, ajude-nos a receber com um coração pronto a obedecer a palavra que o Senhor tem pra nós hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você esqueceu de apertar o gostei, aperta agora, por favor. Aperta o gostei, dá o seu joinha aí e lembre-se de compartilhar a mensagem, tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 12 e 13. Está escrito assim, Eu achei uma outra tradução dessa mesma passagem, que está na Bíblia, que está na Bíblia A Mensagem, de Eudine Peterson, que nos explica esse texto em poucas palavras. Se a primeira leitura ficou um pouco confusa pra você, preste atenção no que diz a Bíblia A Mensagem, Hebreus 12, 12 e 13. Sabe, meus irmãos e irmãs, essa mensagem é uma mensagem que eu creio que pode sim nos trazer muita força, muito ânimo, muito encorajamento. E não adianta a gente dizer, Ah, mas você não sabe pelo qual eu estou passando, a crise, a dificuldade, você não sabe o que é que eu estou enfrentando. De fato, eu não sei. Só Deus sabe a luta, a dificuldade que você está passando, minha irmã. E eu me solidarizo com você. Com você, meu irmão, que está enfrentando lutas. Mas deixa eu te dizer pra você como estava a situação dos primeiros ouvintes desta carta. dos primeiros destinatários desta carta. Sabe qual era o clima que eles estavam enfrentando? Uma terrível perseguição por conta do imperador romano. Não pense que a vida desses cristãos que receberam esta carta estava tranquila e eles estavam com algum problema banal, alguma coisa pequena. Não, eles estavam procurando fazer tudo, tudo, tudo certo. Amar a Deus com todas as forças do seu coração. Amar ao próximo. Distribuir aquilo que tinham. Eles estavam vivendo um evangelho puro, genuíno, verdadeiro. Eles estavam sendo pessoas honestas, íntegras, pessoas santas, pessoas que estavam procurando obedecer tudo o que Deus dizia. Todavia, todavia, eles estavam sendo terrivelmente perseguidos. Alguns deles estavam sendo jogados para ser comida de leões nas arenas, no Coliseu. Alguns estavam sendo incendiados vivos, queimados como um espetáculo para os imperadores. Eles estavam sendo cerrados ao meio, lançados a prisões, arrastados pelas ruas. Eles estavam enfrentando uma profunda perseguição. E, diante dessa perseguição, qual seria a atitude mais normal, mais natural de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, com um pouquinho de entendimento? A atitude mais normal seria desanimar. Seria se esconder, se acovardar, tentar salvar a sua vida, proteger a sua vida, proteger a sua família. Qual seria a atitude mais natural deles? Se esconder, deixar para lá. Mas não é isso que eles estavam fazendo. E, diante desse momento, é que o escritor de Hebreus traz essa palavra. Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Diante dessa situação, eu aprendo algumas coisas que vale a pena a gente refletir. E a primeira coisa que eu aprendo e que eu preciso dizer da parte de Deus para você, para você que está em luta, para você que está em crise, para você que está enfrentando muita diversidade, essa provação que você está enfrentando não é um castigo. É um treinamento. É uma capacitação. Outra coisa que eu preciso te dizer. Na nossa vida, esteja você firme ou não com Deus, as adversidades são inevitáveis. Se você quer uma prova disso, pergunta aí para uma pessoa que você sabe que não tem firmeza com Deus, se ela não tem nenhum problema na vida dela. Pergunta aí para um ateu se ele não tem nenhum problema na vida dele. Você verá que adversidades, elas vêm para os bons e vêm para os maus. Agora, quando nós enfrentamos as adversidades agarrados a Jesus, nós temos, primeiro, algo maravilhoso pelo qual lutar. segundo, temos sentido para poder perseverar. E terceiro, temos a certeza de que a recompensa virá. Porque Deus não está de olhos fechados. Deus está vendo. Outra coisa que eu preciso te dizer. é em meio às adversidades que Deus pode nos dar grandes oportunidades. E para isso, eu vou citar aqui a situação da pandemia. A situação da pandemia foi terrível para muitas pessoas, isso é inegável. Mas para tantas outras, foi uma oportunidade de expandir o seu negócio. Há muitas pessoas que desenvolveram negócios a partir da pandemia. Sabe esse objeto que você vê aí na porta dos estabelecimentos que você pisa e cai um pingo de álcool para poder você fazer a higienização das mãos? Antes da pandemia, isso praticamente não existia. Com o advento da pandemia, empresas lançaram isso e algumas das primeiras que lançaram ganharam muito dinheiro com isso. Geraram empregos com isso. A própria venda do álcool gel, a confecção de máscaras, o serviço de delivery, ou seja, as entregas em casa, quantos pequenos comerciantes que tiveram uma oportunidade de poder expandir os seus negócios. eu não estou negando aqui que para muitos foi terrível, foi a primeira coisa que eu disse, a pandemia para muitos foi terrível, mas para algumas pessoas ela trouxe muitas oportunidades. Eu não sei como está a situação aí no lugar onde você mora, mas aqui numa cidade pequena do interior onde eu moro, eu me lembro que quando eu estava terminando de construir a minha casa no final do ano passado, um milheiro de tijolos custava 360 reais e você tinha a hora que quisesse, você pedia na terça e chegava na quarta de manhã. Com o advento da pandemia, expandiu-se muito as construções civis. Muitas pessoas começaram a querer fazer reforma nas casas, afinal de contas não dava para viajar, não dava para ir para a praia, então vamos reformar a casa, vamos construir, vamos fazer qualquer coisa com isso, os preços do material de construção dobraram. O milheiro de tijolos que custava 360 reais, hoje aqui na minha cidade custa 650 e detalhe, você tem que encomendar 30 dias antes para você ter o recebimento da mercadoria porque está em falta no mercado. Ferros para construção que custavam 20 reais a barra agora está custando 43. E a mão de obra com certeza deve ter subido um pouco também. Então note que nas adversidades é possível surgir oportunidades. E tem tantas outras situações na nossa vida onde nós só conseguimos encontrar a oportunidade passando pela dificuldade. Então, mais uma vez, eu venho te dizer, seja lá qual for a situação que você está enfrentando, não olhe para a adversidade como um mero instrumento de sofrimento, de dor na sua vida, não. Procure pensar que talvez seja em meio a essa situação que Deus vai te dar boas oportunidades. E se você quer vislumbrar essas oportunidades, fique atento, fique atenta ao agir e ao falar de Deus. que é um conselho, ao invés de gastar o seu tempo murmurando, reclamando, gaste o seu tempo buscando a Deus, perguntando para Deus, Senhor, diante dessa situação, o que é que eu posso fazer? Diante dessa situação, de que forma eu posso sair desse lugar de crise? E olha, como diz um dito popular, às vezes, se a vida lhe oferecer um limão, não jogue fora, faça dele uma limonada. E por último, diante da crise, não deixe o inimigo tripudiar sobre você. Eu costumava brincar com uma pessoa que eu trabalhava que quando alguém me cumprimenta, eu tenho uma resposta pronta. A pessoa diz, como vai, Ney? E eu respondo, vai tudo bem. E ainda que fosse mal, eu diria que está bem para não dar o gosto aos meus inimigos. Olha, vem gente atrás de nós, filhos, netos, as nossas gerações, que nós possamos ser um guia bom para eles e assim glorifiquemos o nome do nosso Senhor Jesus. Não desanimemos, não caiamos, não tropecemos, procuremos erguer a cabeça e avançar, porque assim o Senhor vai nos ajudar. e eu quero agora convidar você a orar, orar com fé para que Deus venha trazer transformação na sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de todas essas pessoas que me acompanham, cada um com suas lutas, cada um com suas histórias. Para muitos a vida tem presenteado com momentos maravilhosos de glória, de conquista, mas outros talvez a vida tem trazido dificuldades, adversidades, provação. Eu quero pedir, Senhor, ajude os meus irmãos e irmãs a vencer todas essas situações. que o coração de cada um possa se encher de ânimo, de fé e esperança. Eu oro pedindo a cura para aqueles que estão enfermos, entregues nos leitos de hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, ou até mesmo nas casas, mas que estão lutando pela vida. Eu peço, Senhor, estenda a Tua mão e alcance essas pessoas com a Tua bondade, com a cura, trazendo restauração à saúde de cada pessoa. Eu oro também pedindo, ó Pai, recursos para meus irmãos e irmãs que estão em crise financeira, alguns desempregados, alguns com os seus negócios à beira de uma falência, enfrentando uma dificuldade, uma crise. Senhor, alcance esses meus irmãos com a Tua bondade, manda recursos, abre as janelas do céu, ó Pai, que eles possam receber de Ti o que eles precisam para honrar os seus compromissos, limpar os seus nomes, sair dessas dívidas, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Meu Deus, eu oro também pedindo pelos relacionamentos, pelas famílias, pelos filhos, pedindo livramento, pedindo cura, libertação, pedindo que o Senhor, ó Deus, olhe para cada um desses pedidos que estão aqui nos comentários desse vídeo, olha para cada pessoa que deixou aqui o seu pedido de oração e responda, Senhor, cada uma dessas orações. Venha glorificar o Teu nome operando milagres na vida dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor possa fazer maravilhas na vida do Teu povo. Essa é a minha oração, no nome poderoso e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vai sim te conduzir a vitória. Esse momento vai passar e você ainda há de glorificar a Deus. Tenha certeza, não desanime, o Senhor não te desampara. Eu quero pedir para você deixar o seu gostei, lembrar de compartilhar essa palavra, aperta no joinha aí, vai, compartilha com mais pessoas, inscreva-se no nosso canal, por favor, aperta o botão vermelho aí para você se inscrever, olha aí quanto tempo faz que você ver os nossos vídeos aqui, mas ainda não se inscreveu. Será que você está pensando que tem que pagar alguma coisa? Não, não paga nada, é só apertar no botão vermelho aí, é só isso que você faz, aperta no botão vermelho, aperta no sininho também, escolhe receber todas as notificações, tá? E aí você vai ser avisado quando a gente tiver uma live, quando a gente enviar um vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Está aparecendo um vídeo aqui que eu gostaria muito que você pudesse ver, porque esse vídeo também pode trazer edificação para a sua fé. Assista esse vídeo, tá? Clica nesse vídeo aqui e assista. Fique com Deus, eu estou indo com ele também.